E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca E galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o último episódio do playthrough do God of War 3 Remastered aqui no canal Finalmente eu vou conseguir dar fim nessa série aqui Quase que eu não consegui cumprir com a minha promessa Eu tinha dito que eu ia finalizar ele antes de lançar o novo God of War E galera, muitos estão achando que já lançou, mas ainda não lançou não, tá? O novo God of War só lança no dia 20 de abril A gente tá no dia 13, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 13 Eu espero conseguir postar ele até no dia 14 E muitos youtubers aí já estão postando unboxing, prévia, análise, essas coisas Mas é porque eles receberam uma cópia antecipada Justamente pra eles fazerem o merchan do jogo aí Pra galera ficar mais, como eu posso dizer, ansiosa, apressada aí pra comprar o jogo Pra aumentar o hype, né galera? Então sem enrolação, vamos lá, eu vou dar o loadzinho aqui Cortezinho rapidinho, tá galera? Bem galera, a gente tá se aproximando do final do jogo Eu vou finalizar o jogo nesse vídeo aqui, né? Então assim, vai ter muita cutscene galera E tendo muita cutscene, eu vou ficar bem quietinho, entendeu? Eu vou deixar a cutscene rolar sem o meu áudio por cima Pra vocês prestarem atenção e pra quem também nunca viu a história do jogo, né? Tá vendo pela primeira vez, ficar bem informado, beleza? Só esse aviso mesmo que eu queria dar pra vocês e simbora! A crença, Kratos Meu pai me disse que mantém o balance do poder dentro do Olympus Basta a crença para levantar o Labyrinth Beleza galera, já peguei minha armadura de volta E nós já estamos também descendo aqui a corrente do equilíbrio Os controles aqui pra mim já estão do jeito que eu queria mesmo Que é no normal, né? Sem estar nada invertido Senão eu ia acabar sofrendo aqui igual ao Alan Volpi Coitado do Alan Volpi, né galera? Quem aí conhece o canal, comenta aí embaixo Ele sofreu nessa parte aqui Mas eu pretendo não sofrer igual a ele, né? Até porque também eu tô jogando no hard Mas a armadura aqui dá uma proteção a mais pra mim Eu tenho essa vantagem aí, né? E pra quem chegou aqui nesse episódio aqui Sem saber como é que é o rumo dessa série aqui Galera, eu tô jogando no hard, como eu já tinha dito Sem fazer nenhum upgrade Mas eu tenho duas vantagens, né? Uma é que eu tô jogando justamente com essa armadura aqui E também porque eu tô com as lâminas de Athena As lâminas lá do God of War 2 Então as lâminas de Athena Elas já vêm com o upgrade no máximo já Eu tô aqui falando com vocês E desviando de tudo Até que eu tô indo bem Opa, opa Beleza Até agora eu não bati em nenhum lugar Acho que eu vou conseguir passar Ó, completei, hein? Passei tudo sem bater, maravilha Ué Vai dar fim não? Ih, travou meu jogo? Não, foi, foi É normal esse mesmo Ó os três juízes aí, galera Ih, já começou já o fight aqui Dessa luta aqui eu me lembro Desse combate aqui eu me lembro Esse cachorro aqui ele é bem chato Porque nesse combate aqui no final do jogo Ele tá tunado Ele não tá um cachorro normal Quem se lembra que a gente já enfrentou Desse cachorro aqui lá no começo do jogo Mas aqui ele tá mais forte do que ele tava lá Não tô conseguindo pegar os cachorros e jogar em cima dele Beleza Consegui, peguei um Ai, tomei um ataque desse Eu tô meio que sem paciência, velho Acho que eu vou sair gastando a minha magia toda aqui Tô nem aí Aí, beleza Pediu o arrego Vai perder uma cabeça Vai, vai, vai Quadrado, beleza Perfeito, certinho Ó, deu o spawn de um monstro ninja safado Tem um monstro ninja safado Safado aqui Nossa, velho Mas é muito chato ele Puta que pariu, mano Espada do Olimpo, espada do Olimpo Vai não ter conversa, entendeu, galera Aqui é sem conversa Galera, pediu o arrego Vai mais uma cabeça Embora Quadrado de novo Show de bola Acertei Ai, caralho Agora tem dois, mano Agora são dois, mano Vamos lá Porco aqui, quer nadar ainda Nem tudo está perdido Aqui, cara Pega o cachorro Isso aí Ah, mano Não tem jeito, não Ah, eu vou usar a magia Cara, eu tô tomando muita porrada Se eu não tivesse com essa armadura Eu já estaria morto, mano Olha isso Filha da puta Eu não quero xingar, mano Eu não quero xingar nesse vídeo Mas vai ser difícil assim Olha que arrombado, mano E agora Vai, 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 vai Boa Nossa, mano Aí sim Galera, vamos então pegar os baúzinhos aqui, né, galera Lá no episódio 2 dessa série Eu já tinha pego esses baús Na primeira vez que a gente passou aqui pelo inferno Mas aí no final do jogo Eles já estão cheios de novo A gente aproveita e pega mais uma vez, né Maravilha Oh, caramba Oh, caramba, rola pro lugar Oh, caramba, hein Rola pro lugar certo, né, Kratos Fechou os portões Esse baú tá muito na cara, velho Só cego que não veria aquilo ali Beleza Não, não quero vida não Quero magia Isso Ó, já temos aqui um miolo aqui de juiz pra quebrar Porque a gente vai ter que nada mais, nada menos Que desacordar aí os três juízes, né Vamos ter que desativar três deles Porque aí a gente pode quebrar a corrente E finalmente tocar o regulice aqui no Olimpo, né Ah, velho Olha que cachorro chato, mano Ah, meu Espanca essas mulheres, Chris Mas que bosta, mano Vai Já quebrou uma no meio, agora quebra outra Ah, maravilha Claro que não podia dar tempo, né, mano Mas é lógico que não podia ter dado tempo Beleza Temos alguma coisa pra cá Temos só vaso mesmo Aqui temos o que? Mais vaso pra quebrar Olha só Temos mais um miolo de juiz aqui pra quebrar Menos um, agora falta só um mesmo Beleza Vamos embora Olha, olha o que que tem aqui Essas bosta aqui, né Ninguém mais tem escudo Vamos voltar pras lâminas de Atena Porque É bem mais interessante, né Já que tá com upgrade Nossa, mano Agora eu fatiei esse cara, hein Vamos quebrar mais uns vasos e vamos embora Vamos embora, vamos embora Bora seguir adiante Que a gente tem muita merda pra fazer ainda aí Por aí Mais Red Orbs Ó, tinha que ter esse monstro ninja aqui De novo, né, mano É porque é final, mano Os caras sabem que o jogo já tá no final Aí eles vão e começam a encher a porra do jogo desses bichos aí Ah, seus bosta Só serve pra encher o saco mesmo Enquanto eu tô batendo no que dá trabalho Vem esses lixo, um pentelhar Já morreu um Vai, isso Tem que ir pra cima desse ninja safado aí Que é o que dá na paciência mesmo, olha Ah, velho Para Que isso, mano Vai ficar dando essa putaria aí mesmo Ah, velho Vai, toma isso dele, Crates Mata logo essa praga Que ela tá dando uma paciência já Tá enchendo o saco Porra, bugando ali no meio da luta Entrando no teletransporte Essas coisas só acontecem comigo, mano Só acontece comigo, velho Beleza Ah, e agora dá pra quebrar as correntes ali Quer dizer, as correntes não A corrente, né Só tem uma corrente só, seu animal Então beleza Então beleza, vamos lá, galera E agora dá pra quebrar as correntes logo E logo depois que quebrar a corrente aqui Ela cria a vida própria e sai quebrando os três juízes também Só essa corrente aqui Não dá pra quebrar as correntes Ele sabe, Kratos Zeus sabe que eu escapedo Corre, eu consigo ouvir ele Ele está perto Por favor, me ajuda, Kratos Corre Sai voando, Kratos Igual uma borboleta Beleza Uma coisa interessante a se falar aqui, galera É que teoricamente a gente está subindo pelo mesmo buraco que usamos pra descer, né Pelo menos eu acho que deveria ser Mas não tem nada a ver, né Olha aí Vocês podem ver Até o tamanho é diferente Isso aqui a gente vai passar bem mais rápido do que passamos pra descer Lá na vez que a gente desceu A corrente ela estava meio que centralizada no meio do buraco aqui, né Do túnel E agora ela está assim, ó Pro lado direito ali, né E já acabou, ó É bem diferente Pandora Pandora Athena It's alright, Kratos Remember your purpose, Spartan Remember why you have come so far Prepare-se, Spartan Você sabe o que você deve fazer Eu vou cair o Labyrinth Eu vou levá-la onde ela morre Beleza, voltamos aqui em cima E galera, eu estou achando que dá pra mim pegar os Red Orbs aqui mais uma vez Ó, os baús que eu já tinha pego antes de encerrar o vídeo anterior voltaram aqui, ó Então dá pra pegar os Red Orbs mais uma vez Então vamos aproveitar, né Mesmo que eu não faça os Upgrades Eu quero ver até onde eu consigo chegar aqui Acumular de Red Orbs, mano Acho que eu vou conseguir acumular uns 250 mil ali Estou quase alcançando 250 mil, né Aqui em cima eu sei que tem 3 baús Acho que desse lado aqui tem mais um, não tem não? Poxa, não tem, cara Ah, tem aqui, ó Tem 3 baús aqui em cima, cara Já pegamos 2 Falta 1 agora, cadê o último? Mas estou quase nos 250 mil, mano Estou quase Falta bem pouquinho Ó, é aqui, beleza Falta pouco Acho que vai dar pra mim chegar nos 250 mil antes da luta contra os Eus, hein Por enquanto, ó Aqui não tem mais baú Então vamos subir a corrente de novo Vamos deixar a Pandora aqui sozinha por um tempo Coitadinho Agora também vai dar um belo de um corte A gente vai subir o Monte Olimpo aqui no Piscar de Olhos, ó Se liga, ó E a gente estava no labirinto, né Olha onde já está Lá onde começa o jogo Onde estava rolando a guerra lá Treta entre os Titãs e os Deuses Ó, já estamos aqui Muito rápido, galera Muito rápido Ó, já vai dar um outro corte, ó A tela vai escurecer, vai dar um outro corte E a gente já está na Câmara da Chama Muito rápido Subimos o Monte Olimpo, velho Beleza Aqui a gente vai conseguir alcançar a marca de 250 mil Red Orbs, galera Ó Vai ser aqui, hein Vai ser aqui mesmo Ó Duzentos e quarenta e nove mil agora, agora, hein Já foi Ainda não Vai ser com esse baú Duzentos e cinquenta mil, galera É muito Red Orbs, mano É muito, galera É muito Red Orbs Essa trilha sonora é foda, mano Duzentos e cinquenta e cinco mil Red Orbs Mas agora, galera Agora já é reta final A gente vai subir aqui essas escadas Vamos É, meio que Subir o labirinto, né Vamos elevar o labirinto Vamos desbloquear ali A Câmara da Chama E aí o Zeus vai aparecer E a treta começa E só termina mesmo lá no fim do jogo Peraí, antes Antes, galera Eu vou dar um save aqui rapidinho E então vai ter um cortezinho no vídeo, beleza? Beleza, galera Já voltei aqui Acabei de salvar o progresso ali É interessante eu deixar salvo Porque quando eu quiser tretar contra o Zeus Sem ter que completar o jogo inteiro A gente vai lá e download no seu No save E já era A gente consegue tretar com ele Mano, já tô aqui abaixando aqui A proteção da caixa de Pandora ali Da Chama do Olimpo E já era, mano Agora é só treta mesmo Agora só vai dar pancadaria Zeus vai aparecer aqui E a gente vai sair na porrada com ele E aí E aí E aí E aí Ah! 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 Onde está ele? Eu consigo ver, Kratos. Em escuro, os fogos de esperança nos derrubarão. Pandora, não! Você sabe por que estou aqui. Você me trouxe aqui para fazer isso. Eu vou encontrar outra maneira. Não, Kratos. Não há outra maneira. Deixe-me ir! Não, filho! Eu não sou um filho! Você está me amando! Kratos, help! Puta-se, Zeus! Sua obsessão com isso, isso, tem um pouco de um sucesso, meu filho. Descubra a garota, Zeus! Descubra a garota, essa construção de Hephaestus com a sua própria carne e sangue. Mas talvez você já tem, Spartan. Sua busca para Pandora, sua tentativa para atonar da família que você matou, não causou nada só de medo em Olympus. Olhe para o que você fez. Eu vejo apenas o que eu venho para destruir. A desculpa de você foi o meu maior erro, Kratos. A desculpa de desculpa de essa coisa, vai provar que você seja o maior erro. Isso não tem nada a ver com ela! Isso tem tudo a ver com ela! Puta-se! Duque! Como você queria! Jorga! Uh! 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 Ah! Uh! Isso tem tudo a ver com ela! Uh! 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 Na verdade eu estou até mentindo Alguns são bloqueáveis, mas outros não Mas a grande maioria é não bloqueável Ele não sente meus golpes Ainda fica aí voando, soltando um monte de raio Olha, eu tomei uma porrada já Beleza, faunterei Isso, vem pra cima do meu especial Opa, conterei, beleza Conterei, beleza Vamos lá, porrada nele, mano Porrada nele Já pediu arrego, Zeus? Mas já, Zeus? Foi muito rápido Ah, filho da mãe Sai daí, Kratos Mano, eu to batendo muito no Zeus, mano Sério, nossa, mas eu também to apanhando Por que adianta você bater muito se você também apanha muito Ai, não, não, magia Pediu arrego, ele pediu arrego Agarrei Agora é só espancar, mano É só espancamento É só soco, mano É só soco, velho Não, 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 não Tandora Tandora Tandora, não Tandora, não Stop ela, Kratos Do not let her into the flame This is what I am meant to do You know, you know that Please Hush Kratos, you know this is the only way Don't listen to her, Kratos For once in your pathetic life Don't fail Don't fail her like you failed your family Andora Andora Power To kill a god Empty Empty After all you have sought After all you have sacrificed It ends in another stunning failure Mano, ainda bem que o Zeus fugiu, mano Porque o Kratos, ele tá muito pistola Ele tá full pistola, velho Ele tá muito puto Ele tá um negócio, assim, outro nível, mano Ele tá outro nível de pistola O que que eu vou fazer, galera Eu vou dar mais um save aqui Rapidinho Só pra Deixar mais um ponto salvo mesmo Rapidinho, galera Beleza, já salvei, galera Então se embora O Zeus vai tá ali embaixo Observando todo o caos Que a gente arrumou pro mundo Cara, o final do God of War 3 É um negócio fantástico A gente não tem necessidade de se preocupar em causar dano nele O ideal é não tomar muito dano também Mas eu já tô tomando dano pra caramba Mas também não é tão problema assim Porque o dano que a gente tomar dele aqui Eu vou poder regenerar lá dentro da Gaia, né Nossa, não tem como se defender dessa merda Filho da puta Ah, velho, na moral Vai, Gaia, corta logo a treta aqui Corta logo essa luta Que eu já tô tomando muito dano Já gastei magia Só tô fazendo cagado A reina do Olympus Isso acaba agora Gastei magia Gastei Gastei A gastei Meu mundo É berl consideration É porque você Eu nunca acreditava Vem Deve-lis Mas você não me deixou Garibaldi Gastei Gastei Tercei Has falado Gastei M07 Gastei Ele Gastei 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 M07 Pai E Da Gastei Aqui, assim, pelo que a gente vê aqui, ó Um monte de sangue que o Zeus deixou pra trás Parece que ele tá todo fodido Mas ali embaixo ele ainda vai dar um trabalho Pra derrotar ele ali, cara É o combate mais difícil que se tem com ele Ainda bem que eu tô aqui com a armadura do Dominus, né Com o traje Dominus Então eu recebo menos dano e ainda causo mais dano Graças a isso eu não vou ter tanta dor de cabeça assim Grita mesmo, filho Você tá prestes a morrer Vai ser tipo um double kill, mano Nossa, mano Não vai acabar, não? É muita vida, hein Olha, apareceu, mano Agora pegou Porrada nele, mano Ah, filho da mãe Cara, é muito chato, mano É muito chato Olha o dano que ele já me causou, mano Eu já estaria morto se não tivesse com o traje do Dominus Mas vai querer pegar a vida E não tem como impedir na primeira vez Na primeira vez não tem jeito Tem que deixar ele pegar a minha A partir de agora é que já tem como impedir já E eu tomar a vida no lugar dele Ele vai querer pegar a vida Ó, já tá querendo Já tá querendo, safado Mas eu não vou deixar E eu vou pegar no lugar dele Beleza, já peguei Já enchi a minha vida Maravilha Corre daí, Kratos Corre, Kratos Nossa, velho Eu ainda tomei a porrada ainda Aquele negócio Você não vai pegar, Zews Você não vai pegar Eu não vou deixar, velho Já peguei, seu otário Não tem mais nada pra você pegar lá Eu já peguei tudo Eu já peguei tudo Beleza Beleza Olha, um monte de clone que ele deu o spawn aqui Vou usar a espada do Olimpo Bora, 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 bora Aqui não vai pegar vida nenhuma Já falei que eu não vou deixar, seu merda Boa, pediu arrego Impediu arrego Pediu pra sair, mano Ele tá achando que vai me matar de novo Igual no God Forra 2 Tá achando errado Tá próximo, Zews Tá na hora, galera Tá na hora, galera Fatiou Carregou Dá aquela segurada boa pra esquentar bem Tá entendendo? E aí tu solta E aí dá o Double Kill Não tem mais nada E aí você pensa, pô, acabou o jogo, zerei o jogo. É o que a maioria pensa, é o que a maioria pensou quando zerou o jogo pela primeira vez, né? Mas ainda não, velho, ainda não. A Santa Mônica decidiu mostrar os maiores medos do Kratos, o maior poder que ele conseguiu com a tal da Caixa de Pandora, que é a esperança, galera. Eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi da história aqui do final desse jogo, é assim que funciona. Eu vou viver, meu irmão. Eu vou viver, meu irmão, e eu vou ser o seu fim! Eu vou viver, meu irmão. Eu vou viver, meu irmão. Eu acho que esse grito foi de quem? Quem mais? Da filha do Kratos, né, família que ele mesmo matou. É foda, é denso bagarai. O que está acontecendo dentro do Kratos, a gente, os fogos... O que está acontecendo dentro do Kratos, a gente, os fogos... A gente, o Kratos, a gente, os fogos... é uma noite que ele matou, elas vão nos encontrar? O seu pai vai nos proteger. Pai? Kratos! Não! Não, pai, não! Meu filho... Meu filho... ...mão... ...cão foram deixados em Sparta. Ares! Kratos! Vem! Eu posso mostrar o caminho. Eu posso ajudar, Kratos! Kratos... ...in a escuridão, os fogos de esperança vão nos liberar. Então, eu estou indo a se encargar pararer para a vida mais ninguém. Não tupe, meu filho, meu filho... ...eleiro. Vamos lá... ...eleiro. ...eleiro... ...eleiro. ...eleiro... 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 Você pode ver a luz. Ela está mudando. É hora de colar os seus sentimentos para restar. A luz revela a verdade. O poder de perdão vem de dentro. Para ser perdão, você deve encontrar o poder de perdão. Por aqui. Olha ele matando a Athena. Não, Kratos. Para! Ah! Athena! Não! Kratos, o medo levou Zeus para matar seu pai, Kronos. O mesmo medo que trouxe a grande guerra. Um medo que levou Zeus para matar você. Seu próprio filho. Zeus usa medo para manter você no escuro. Encontre seus demônios. E deixe-os para restar. Vem aqui Kratos. Vem aqui Kratos. Vem aqui Kratos. Os deuses do Olympus me abandonaram. Agora há... Ele matou o Cronos, né, mano? Só a quantidade de sangue que o Cronos tinha já dava para encher o mar inteiro, né? Ah, não dá para passar daqui. Tem uma parede invisível ali. Deixe-me ser real. Jovem-se, Cronos! Hoje você fez o que me derrubar. Venha, eu posso te mostrar o caminho. Morte, Príncipe! Eu vou te agradecer e eu vou ser o seu fim! Príncipe! Por que você não morre? Morre! Rumble em medo! Kratos! Criatos! Por aqui, Kratos! Puxa! Criatos! Kratos, por favor. Eu preciso que você me engana. Não escute, Kratos! Uma vez que você é uma grande vida, não me engane. Não me engane como você foi enganado com a sua família! Já consigo ver a sirueta da caixa de Pandora. Hora... ...to kill a girl, aren't they? Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. Oh, it's worth it. I won't let the game win, right? No! 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 Primeira pessoa também. Legal, o comando do triângulo é diferente do quadrado. Nossa, velho, momento sobrenatural. Esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, nossa, velho. Só soco, mano, só soco, mano, é muita raiva no coração, velho, é muito ódio. Nossa, velho, pegou pela barba agora, vai só, nossa, pegou pela barba agora, agora é só soco de esquerda, mano. Na primeira vez que eu completei o jogo, eu fiquei aqui uns 5 minutos socando, velho. Eu tava esperando o jogo parar, entendeu, mas quem tem que parar mesmo é você. Dependendo do jogo, você fica aqui infinitamente, que até você morrer, a luz acabava. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A esperança é o que nos faz fortes. É por isso que estamos aqui. É por isso que nós lutamos quando tudo mais é perdido. O que foi, Kratos? Tudo que eu lembro é o que eu perdido. É por isso que você deve me dar o poder. Eu entendo o significado da verdade e onde é perigoso. Eu confio em você fazer o certo, Kratos. Você não deve. Você me dê isso, Kratos. Eu não dê nada. Eu te tornou um Deus. Eu te abençoei de a fria de Olympus. Eu entreguei sua reenção no Zeus. É terminado, Athena. Você pudesse me dar de novo? Minha reenção acabou de agora. Kratos, não! Kratos, não! O que você fez? Não! Isso foi para mim! Eles não sabem o que fazer com isso! Você me decepciona, Spartan. Você me decepciona, Spartan. Você me decepciona, Spartan. Eu vi várias vezes, galera. Mas assim, toda vez que eu zero, eu fico meio que impressionado. Porque é um negócio que é pensativo. Você pensa. Como o Kratos foi manipulado pelo ódio, pela raiva. É foda, né? E a Athena achando que está fazendo a coisa certa. Mas é um troço que a gente vai ver no novo God of War. Uma coisa que eu fico curioso para saber é o que enfim levou a Athena, né, mano? O que a Athena fez depois daquilo ali, né? Porque o Kratos a gente já sabe que foi parar lá na mitologia nórdica. Que tem um filho, o caramba, que não está morto. Mas e a Athena? Onde foi parar a Athena, né, galera? Mas, galera, é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? O último episódio do playthrough do God of War 3 Remastered. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem o like para ajudar na divulgação dele. Comentem aí o que vocês acharam do final do God of War 3. Se você já tinha visto ou não. E não se esqueça de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos vídeos. Vocês sabem que aqui no canal tem muito vídeo de Mortal Kombat X. E agora eu tenho que arrumar um outro jogo para substituir o God of War, né, galera? Que a gente meio que revezava. Eu revezava aqui a postagem de vídeos. Agora só restou o Mortal Kombat. Vamos ver que outro jogo que eu vou postar aqui no lugar do God of War. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!